Os elefantes não são grandes só no tamanho. Esses gigantes de corpo maciço despertam curiosidade e até medo entre animais e pessoas. No vídeo de hoje, vamos te mostrar um pouco mais sobre a vida dos elefantes, desde curiosidades e reprodução desses gigantes. Antes de começarmos, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber os próximos vídeos. Sem mais delongas, vamos continuar! Além de chamarem a atenção pelo grande tamanho, esses animais apresentam algumas características peculiares, como a presença de uma longa tromba que possui diversas funções, como beber água e arrancar ervas que serão utilizadas na alimentação. Apesar de viverem em grupos, podem ser encontrados machos solitários que se aproximam das fêmeas apenas em época reprodutiva. Elefantes adultos e saudáveis não terão problemas com predadores e outros animais territorialistas. Isso porque, com todo esse tamanho e peso, os elefantes não possuem rivais páreo para um combate. Quando um crocodilo desavisado ousa incomodar no elefante, as coisas podem se complicar de verdade para o réptil. Até mesmo os hipopótamos, que comumente não aceitam outros animais em seu meio, acabam abrindo exceção para os grandes elefantes. A maturidade sexual dos elefantes é atingida quando eles completam entre 8 e 12 anos de idade. A gestação do elefante, assim como as suas outras características, também pressiona, uma vez que a fêmea passa quase dois anos gerando seu filhote, 22 meses. Quando os filhotes nascem, podem pesar cerca de 100 quilos. Além da mãe, eles contam com os cuidados de outros membros do bando. Uma característica interessante dos elefantes é o zelo que têm uns com os outros, unindo-se contra possíveis predadores e auxiliando quando algum indivíduo está ferido, por exemplo. Os elefantes africanos estão entre os animais mais longevos do planeta. Na vida selvagem, esse mamífero vive em média 56 anos. Infelizmente, em cativeiro, os elefantes vivem apenas 17 anos. Os elefantes comunicam-se por meio de vocalizações e gestos, como o abanar de orelhas e toques com a tromba. Durante muito tempo, a caça intensa para a retirada de suas presas e fabricação de diversos objetos quase levou esses animais à extinção. A caça predatória é uma das maiores ameaças ao elefante africano. Em muitos lugares, esses animais são abatidos para a retirada do marfim e venda no comércio, que é ilegal. Mas me diga aí, o que você achou deste vídeo? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!